Bom, todos me conhecem, meu nome é Paulo, Paulo Pires, sabe que eu trabalho como policial na Polícia Civil e quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a TV G-Minas me dá essa oportunidade para eu poder falar sobre as mães. Eu não quero levar no sentido de dizer que é uma falácia no tempo que nós estamos vivendo, para falar sobre a mãe. Porque quando chega nessa época, às vezes a religião dá uma conotação sobre a mãe, sobre a questão de, leva diretamente, pensa na Maria como a mãe. Aí quando você pensa, quando você volta atrás na palavra de Deus, lá no começo, você vê que o Criador, o Deus de Israel, o Deus eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quando ele fez o homem, que ele fez os primeiros homens na face da terra, que é o Adão e a Eva e que se você, a pessoa que estiver me ouvindo, contestar, vai contestar as palavras de Jesus, porque Jesus confirmou a palavra de Deus, falando de Adão e falando de Eva. E eu quero lembrar vocês que esses dois primeiros homens, primeiros habitantes, vamos falar assim, da terra, eles não tiveram mãe. É uma situação assim que se apensar. Então, Deus é o Criador de tudo. Então, mas quando nós leva para a nossa mãe, a nossa mãe, nós vamos valorizar. Por exemplo, quando eu falei, o Hélito conversou comigo, a respeito de fazer entrevista sobre o Dia das Mães, a minha esposa começou a chorar. Minha esposa começou a chorar e, inclusive, está chorando dentro de casa. Porque faz dia 28, fez dois meses que ela perdeu a mãe dela. Então, se ela pudesse, nas palavras dela, se ela soubesse o dia que Deus ia tirar a mãe dela, que Deus ia permitir, porque Deus ama, quando Deus ama, a palavra de Deus fala que ele tem prazer. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte do justo. É interessante essa frase. Ele veio e buscou a minha sogra. E parece que deixou um sentido, ficou um vazio, ficou uma saudade. Mas eu quero também dizer sobre as mães daquelas pessoas, aqueles meninos, aqueles jovens, que estão nas drogas, estão desesperadas. Nós não podemos esquecer dessas mães. Nós não podemos esquecer também das mães daquelas pessoas que estão presas. Nós não podemos esquecer das mães que estão com os filhos nos hospitais, que não obedeceram, que envolveram, às vezes, em acidente de trânsito. Das mães que estão com os filhos em recuperação de drogas, que estão no sofrimento. Eu não quero... Às vezes, a gente é um policial, às vezes, as pessoas pensam que a gente não tem sentimento. Mas, além da minha profissão, eu exerço a função de um pastorado. Isso é uma coisa que Deus me deu. Mas, se você lembra da tua mãe, quando você puder, quiser fazer alguma coisa para a sua mãe, aproveita e fazia agora. Não leva como uma falácia, como nós estamos vivendo, dando uma conotação religiosa. Ah, lembrar o dia de mãe. Estava conversando com o meu sogro, o meu sogro estava falando assim para mim. Olha, quando eu era da igreja, eu frequentava a igreja Batista. Isso há muito tempo atrás, quando a igreja, as igrejas Assembléias de Deus, formou lá em Belém do Pará. Ele estava falando, no dia das mães, quem tinha mãe, nós fazíamos um comentário sobre as mães, fazia uma homenagem para nossas mães, e quem tinha mãe levava uma rosa vermelha, e quem não tinha, levava uma flor branca. É interessante, ele falando isso comigo, e com o olho cheio de lágrima, lembrando na mãe dele, que faleceu com 99 anos de idade. É interessante, mas eu quero fazer um sentido para você, um sentido assim, que lembra do teu Criador. A palavra de Deus fala assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na face da terra. Então, o que eu quero falar para você? Eu quero aproveitar essa oportunidade, abraçar a minha mãe, A minha mãe, Geralda Jovina Pires, que hoje foi uma guerreira, uma heroína, que ajudou o meu pai, foi na lavoura de café, quando o meu pai, o Estado deixou de pagar o meu pai durante sete meses, há muito tempo atrás, isso, a minha mãe foi apanhar café, foi cortar cana, e lavava roupa para fora. Então, eu quero, estou falando isso com emoção, Então, eu quero, através desse programa, não só abraçar a minha mãe, mas abraçar todas essas mães. Às vezes as pessoas pensam assim, mas ele é policial, ele é uma pessoa assim que ruim, eles levam para esse sentido, repressivo e tal, mas ele não tem sentimento. Mas, você já viu como quando uma pessoa vai no médico, se o médico tiver muita dor das pessoas, ele não opera, ele não faz uma cirurgia. Eu, no meu trabalho, às vezes, eu tenho que ser desse jeito, mas eu quero aproveitar a oportunidade, abraçar essas mães, que vão de domingo, ver os seus filhos estão encarcerados, que choram, que queriam uma modificação, que não conseguem. Eu queria abraçar todas as mães, através, quando eu estou abraçando a minha mãe, abraçar todas as mães, abraçar a minha esposa, que perdeu a minha mãe, aliás, a minha mãe chama Geralda, a minha sogra também chamava Geralda. Então, é aquele negócio, a última vez que eu estive com ela, conversando com a minha sogra, se eu puder, ou se eu soubesse, que era o último momento, eu tinha fazido mais coisas para ela. Tinha almoçado mais, jantado mais, participado de todos os aniversários, ido em todas as festas, que ela tinha me convidado. Mas o mundo não é dessa maneira, a gente não pensa, às vezes, a gente não fazemos do jeito que precisa fazer. Então, eu quero falar para você, que é filho, você que está deixando a tua mãe com o cabelo em pé durante a madrugada, você que é filha, que não obedece, volta para a tua mãe, passa a obedecer mais as mães, fica mais junto com as mães dentro de casa, curte mais as mães, porque você não vai ter mãe por toda a vida. E hoje, se você quiser fazer alguma coisa, não deixe para fazer depois que a mãe parte, chegar lá na hora do velório, fazer uma homenagem no dia do velório. Não, faça agora, aproveita a oportunidade que Deus está te dando, dando a vida, dando a vida para a sua mãe, para dar do teu lado. E não faça do tempo, quando chega nessa época, como se fosse dar uma conotação religiosa. Porque, vou te falar uma coisa para você, hoje, às vezes, nós levamos que o amor de mãe é o amor verdadeiro, e não é. Hoje, Deus está mostrando para nós que não é o amor de mãe, não é o amor verdadeiro. porque tem muitas crianças que estão sendo abandonadas na lata de lixo, sendo abandonadas pelas ruas, mães que estão deixando seus filhos abandonados, né? Então, isso prova para nós que não é o amor de mãe que é verdadeiro, mas existe um Deus que tem um amor por nós. Então, eu sei que se Ele tem um amor por nós, Ele zela pela sua mãe, Ele zela pela vida da sua mãe. Então, eu aproveito essa oportunidade para abraçar a minha mãe, Geralda Jovina Pires, que eu aproveito e faço essa homenagem a ela, que, inclusive, ela não está bem de saúde. Eu abraço ela, através do meu, junto com meus irmãos, né? Com a minha família, que, eu sou o porta-voz da minha família, quero ser o porta-voz também, como eu falei, dessas outras mães, abraçar todas as mães de Guaxupé, aquelas mães que vai, por ventura, vai assistir, esse canal de televisão em outra cidade, talvez em outro país, que Deus abençoe a sua mãe, que Deus dê saúde, dê vida, né? E que derrama a benção do Espírito Santo sobre cada lar, para trazer a paz, só Jesus tem a paz. Aliás, é o seguinte, quando eles falam a respeito da religião, eles levam no sentido da Maria, a Maria causa o respeito, mas volte para Jesus, aquele que tem verdadeira paz, aquele que tem o verdadeiro conselho, ouve a sua mãe, converse mais com a sua mãe, abraça mais a sua mãe, que você não sabe o dia que Deus pode vir buscar ela. eu agradeço essa oportunidade que o Hélio me dá, aliás, todos os caras, todos os caras, a imprensa de Cusper, ninguém nunca me deu essa oportunidade, para me poder falar, eu quero de coração também, Hélio, abraçar a sua mãe, quanto tempo que eu conheço você, abraçar a mãe da sua esposa, que me ouvia no programa, quando eu fazia Jesus, é a luz do mundo, na rádio de Guaranésia, então aproveita essa oportunidade, abraço todas as mães, e eu agradeço, muito obrigado por essa oportunidade.